Tô tão entediada. Esse assunto é importante. Sunny? Ah, sim, claro. Eu sempre assim. O que tá acontecendo? Certo. Não é tão ruim assim. Acho que uma boa postura é importante. Pelo menos eu não sou a única. É meio humilhante. Tô tentando me concentrar. É tão injusto. Ah, mãe. O que foi? Olha isso. Me dá um? Por favor. Ah, sim, é claro. Uau, nem acredito. É pra você. Uau, obrigada, mamãe. Ah, o que é? Um globo de neve? O que eu vou fazer com isso? O quê? Você não gostou? Eu queria isso aqui. O que, mamãe, fez isso comigo? Não vou desistir. Só preciso ser um pouco mais convincente. Persistência é importante. Eu preciso comer mais fibras. Posso ajudar? Você vai precisar disso. E eu preciso disso. É uma brincadeira? Tá. Faço qualquer coisa pra ter um pouco de paz. Uau, essa loja de brinquedos é fantástica. É melhor eu agir como uma profissional. Estamos procurando isso. Minha filha, não tem outro assunto. Por favor, me diga que você tem. Claro, está bem ali. Sério? Uau, está em oferta. É meu dia de sorte. Espera. Isso não pode estar acontecendo. Qual é o problema? Não, o brinquedo. Parece que esgotou. Acabou-se o que era doce. Mais sorte da próxima vez. Não, você não entende. Preciso disso. Preciso pensar em algo. Hum, talvez eu possa usar esse papelão. Acho que sei o que fazer. Junto alguns pedaços de papelão assim. Quero criar uma caixa. Os doces sairão por este buraco. Uso dois palitos nas laterais. Corto e colo algumas camadas de papelão. Assim. Passo um espetinho de madeira aqui na parte de cima. E coloco elásticos em ambos os lados do espetinho. Agora isso pode ir para a caixa. Isso vai ficar na parte onde tem o buraco. Puxo esse elástico sobre o palito vertical. Agora do outro lado. Chegou a hora de testar com o doce. Quando empurro o papelão, o doce cai através do buraco. Agora tenho que trabalhar na parte superior. Preciso de planos inclinados. Já posso encaixar o painel frontal. Coloco este cubo de vidro sobre a caixa. E acrescento uma tampa. Agora posso encher com doces. Estes são os preferidos da Sunny. Vou fazer uma carinha aqui. Quero que fique divertido. Funciona! O que acha, Sunny? Uau! É uma máquina de chiclete! Aperte o nariz e veja o que acontece. Uh, adorei! Hum, quero mais. Deixa alguns pra mim. Ah, não prometo nada. Ah, mãe? O que foi? Olha! Eu quero! Mas, mas... Haja paciência. Você está com pagamento atrasado. Ah, espere. Talvez eu tenha um pouco de dinheiro. Ah, aceita uns fios? Desculpe, é tudo que eu tenho. Não, já chega. Cai fora daqui. Imagina, fios. É ultrajante. Acho que você precisa procurar outro lugar pra viver. Não deve ser muito difícil de vender. Amo o meu trabalho. Sou uma pessoa do povo, sabe? Ah, não me lembro dessas placas. O que aconteceu aqui? A casa está à venda? Como? Estamos sendo despejadas? O que está havendo? Isso não vai acontecer. Oh, temos tanta tralha. Fuh. Ok, e agora? Mãe? O que é isso? Ah, você viu, hein? Temos que mudar de casa? Nada pode ser pior. Espere um segundo. Acho que sim, o que fazer? Só precisamos dessas caixas. Vou colocar essa exatamente aqui. Também preciso da minha pistola de cola quente. Cubro a parte superior da caixa com cola. E colo uma segunda caixa aqui. Deito as duas de lado. Para empilhar mais caixas. Agora preciso deste tubo de papelão. Passo a cola ao longo de toda a lateral. Isso deve ser suficiente. Pressiono o tubo sobre a cola. Hum, ainda está faltando algo. Já sei. Este será o telhado. Encaixou perfeitamente. A seguir, preciso decorar. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Agora vou revestir o telhado. Fiz este limão de papelão. E também esses pompons. Quero que fique divertida e bem colorida. Esse é o toque final. Minha própria banca de limonada. Oh, quase esqueci. Preciso de limonada. Acho que é tudo. Estou tão feliz com isso. Está na hora de inaugurar. Estamos abertos para negócios. Só preciso dos clientes. Oh, está tão quente. Olá, me dá um copo. É exatamente disso que eu preciso. Estou tão feliz por estarmos juntas. Uau, eu adoro limonada. Vamos nessa. Dois copos, por favor. Vamos, pega o dinheiro. Saiam da frente. Eu também quero. Ok. Yay. Uau, eu sou rica. Mamãe, olha. Eu sou uma empresária. Roubar um banco não é um bom modelo de negócio. Venha, vou mostrar a você. Abri uma banca de limonada. Uau, estou tão orgulhosa de você. Você é incrível. Espere. Você tem alguns clientes. Tem muito trabalho pela frente. Vai ser um dia movimentado. Quem é o próximo? Ok, turma. Quem acha que pode responder essas perguntas? Hum. Eu, eu. Que tal a Sunny? Sim. Eu estava esperando por isso. Uh, é alto. Aqui está o giz. Vá em frente. Você não ficará desapontada. Fico feliz em ouvir isso. Hum, parece que está indo bem. Isso é bom. Terminei. O que é isso? Ah, professora? É uma piada? Quero dizer, tem que ser. Não existe outra explicação. Então, como eu me saí? Ah, vou dar uma olhada. Ah, é interessante. Não estou muito certa sobre isso. Pensei que a resposta fosse quatro. E quanto a isso? O que foi? É o número cinco. Sei. Não tenho certeza. Como podemos resolver isso? Já sei. Primeiro, eu preciso de um pedaço de papelão bem comprido. Em seguida, desenho os números sobre ele. Assim mesmo. E depois é só recortar. Vou decorar com essas pontas. Para que fique brilhante e colorido. É exatamente disso que precisamos. É como um stencil para os números. Uau! Ficou muito legal! Que grande ideia! Aqui está. Experimente. Coloca o papelão sobre o quadro. Depois usa os stencils para desenhar os números. Assim é muito mais fácil. Quem me dera ter isso antes. Eu sabia que iria funcionar. Já está tudo pronto. Excelente trabalho, Sunny. Você merece um a mais. Estou tão orgulhosa de você. Uau! Sério? Uau! Feliz aniversário para mim! Eba! Consegui! Feliz aniversário! Você é incrível! Que tipo de bolo é esse, afinal? Espero que seja de chocolate. É enorme! Isso nem é bolo! O que é? Papelão ou coisa parecida? Não dá para comer essa coisa. Vocês querem? Hello! O que há de errado com vocês? O que aconteceu com os meus amigos? Julie? Porque de repente você é bidimensional. Consegue me ouvir? E espera! Parem de cair! Não! Podem aqui! Mas é o meu aniversário. Eu ainda estou aqui, certo? Minhas mãos são sempre assim? E aí, galera? Vem comigo! Vamos nos divertir! As coisas já estão melhorando! Ok! Está me ouvindo direitinho? Bom dia! Primeiro, vamos ver o e-mail dessa manhã. Sinto muito por isso! De qualquer forma, onde eu estava? Ah, no e-mail, certo? Achei! Se olharmos para o gráfico em anexo, veremos um detalhe interessante. Olá! Sou tão azul quanto o céu! Ok, você pode ir. Por favor, me dê sua opinião sobre isso. Cansei! Sim, eu entendo. Já sei! Ei, mãe! Mamãe! Eu quero falar uma coisa importante! Aguente firme! Já volto! O que? O que é tão importante? Você quer mais cereal? Ok, então. Abre o bocão! Aí está! Enfim, aqui, pegue isso! Oh, que divertido! Como é que deixo isso em pé? O que está acontecendo ali? Assim! Sim! O que é de errado com essa coisa? Qual é? Eu desisto! Mamãe! Eu posso comer sozinha, viu? Por que esse telefone não me obedece? Oh, espera um minuto! Tem uma ideia brilhante! Só preciso de um apoio para o telefone! Hello! Que? Me dê só mais um minutinho! Vou fazer um acessório de telefone especial! Basta traçar o que quiser com essa caneta 3D! E neste caso, é a escolha perfeita para apoiar o telefone! Colorir aumenta o peso! Assim, quando chegar a hora de colocar de pé, ele permanecerá sólido e firme! E todos esses detalhes deixam a peça mais fofinha! Veja! Adorável, não? Vem aqui comigo! Estou tão orgulhosa de mim mesma! Nossa! O que é isso? Ok, querida! Aqui está! Uhul! Se liga! Vai explorar o mundo! Ei! Ficou legal! Agora podemos assistir aos nossos vídeos favoritos! Oh, ela gostou! E finalmente posso trabalhar! Vamos ver o que está acontecendo no mundo hoje! Não! O cofrinho! Vou te salvar! Ou talvez não! Hum! Pai? O que está acontecendo aqui? Era o meu cofrinho? Você derrubou? Não, eu não! Está tudo bem! Não chore! Querida! Papai quebrou o meu cofrinho! Não, só estou fazendo algumas flexões! Não acredito nisso! 25, 26... Acidentes acontecem, querida! Já sei como te animar! Quer ver o que tenho pra você? Comece com um quadrado de papelão! E faça uma marca bem aqui! E mais algumas aqui! Pegue um estilete afiado e corte nas marcas que você fez! Em seguida, vire o quadrado de lado! Quem está vendo essa aba? Agora corte outro quadrado como este e... Coloque em cima do primeiro! Faça mais outro! Corte mais alguns pedaços de papelão! Para construir um paralelepípedo, assim! Depois de colar essas peças, coloque as anteriores aqui dentro! Agora acrescente essa peça aqui! Use cola quente para colorir essa área! E cubra com outro pedaço de papelão! Agora dá pra deslizar! Assim! Crie um rosto pra que fique mais divertido! Bem, o que você acha? Apoie na mesa e abra aqui! Viu? Funciona! Agora pegue a moeda que deseja guardar! Pode ficar com essa, querida! Legal! Aqui vai! É só colocar aqui... Acho que eu consegui! Vamos ver! Uau! Funcionou! É muito mais legal do que o meu porquinho! Pai? Ele que não pense que se safou dessa! É claro que não! Tchau, mãe! Hum... Lendo jornal, né? Bem, não mais! Oi! E você é? Respeitável público! Eis aqui meu gran cofrinho! Uma gaveta? Não é incrível? Coloque uma moeda aqui! Oh, já entendi! Tipo isso? Não, um pouco mais! Oh, certo! Agora deve ser o suficiente! Bem, eu esperava um pouco mais! Se você insiste! Aqui! Agora chega! Nossa, é muito dinheiro! Aproveite seu lanchinho, senhor banco! Agora preste muita atenção, porque ele vai sumir bem diante dos seus olhos! Ahem! Aqui vamos nós! Alakazam! Alakazam! Quer seu dinheiro de volta? Sinto muito! Uhul! Uau! Que movimentos bacanas! E está se perguntando pra onde foi o seu dinheiro? Sim, é uma ótima pergunta! Uau! Foi impressionante! Claire? Não tem de quê! Hahaha! Uhul! Não vi você aí, mãe! Você quer de volta? Tá bem! Você colocou o dinheiro do seu pai aqui? Uhul! Parece que não tem nada dentro! Como você fez isso? Nunca vou revelar meus segredos! Ha! Não achei muito legal! Quem me pegasse for capaz! O dinheiro é meu! Eu adoro as nossas manhãs! Bem, tudo pronto! Oh, oi, mãe! Não tinha te visto aí, querida! Por favor! Você quer usar minhas joias, hein? Acho que não, desculpe! Elas são só pra adultos! Ela pensa que manda em mim? Ela vai ver! Vou mostrar quem é a criança aqui! Hihihi! Hã? Como assim? Oi, mãe! O que acha? Nem pensar! Eu disse não, lembra? Mas... Mas... Não! Ufa! Essa foi por pouco! Mas... Eu... Não! Eu só queria... Por favor, não chore! Oh, não! Qualquer coisa menos isso! Você pode brincar com... Bem... Esse não! Estou muito caro! Por favor, mamãe! Por favorzinho! Ah... Talvez... Não! Eu não sei! Hã? Eu já posso imaginar! Minhas joias são preciosas! Uau! Diamantes são lindos! E posso enxergar melhor também! Vamos fazer uma comidinha! Aham! Eu sei! Eu sou linda! Aham! Ah! Ah não! Eu tenho que sair daqui! Não! Você não vai usar nada disso! Será que tem mais alguma coisa? Aham! Minha caneta 3D! Mãos à obra, certo? Essa cabeça vai ser a nossa modelo! E agora você pode criar a forma que quiser no pescoço da modelo! Esse colar não é fabuloso? Todas essas voltas garantem que fique bonito e forte! Pronto! Não ficou fantástico? Depois de seco, você pode usá-lo! Vamos ver se serve! Uau! Fiquei tão linda quanto você! Valeu, mãe! Você é a melhor! Aham! Oh! Uhul! Tô pronta pra ir a qualquer lugar agora! Até depois! Cara, eu comeria uma dessas inteira! Ainda mais se for desse sabor! Será que tem algo de bom na TV? É um alce? É um alce? Não! Vamos ver! Ei! Meu programa favorito! Controle remoto livre, certo? Ei! Quem mudou de canal? Fui eu! Mas eu tava assistindo outra coisa! Não! Pronto! Pronto! Assim está melhor! Mas mãe! Eu quero assistir TV! Ih! O Bim voltou! Tá! Já chega! Para de mudar de canal! Não! Não! Aqui! Ei! Mãe! Não é justo! Hum! Então vou brincar aqui, tá? Eu nunca ganho! Não dá pra assistir o meu programa assim! O que foi agora? Espera! Lá! 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 Ah! Hazel? Quer chocolate ao leite? Quê? É o que eu acho que é? Chegue um pouco mais perto e veja! Aqui está! Uau! É a maior barra de chocolate do mundo! Legal! Ei! Isso não pode estar acontecendo! Como? Procurando isso? Quer saber, Hazel? Cansei dessa sua birra! Só preciso de um pouco de paz! Hã? Estou perdendo a paciência! Você fica engraçada quando está brava! Me diz isso! Tanto faz! Vou ficar frustrada para sempre! Opa! Sobrou um pedaço de pizza! Isso me deu uma ideia fantástica! Mas primeiro vamos começar com um pedaço de papelão! Coloque o telefone bem no meio! Em seguida, coloque essas peças vazadas por cima! Cubra com papel colorido! Coloque os botões! Parece uma TV de verdade, não? Dá até para usar um botão de liga e desliga! Tcharam! Tcharam! Acabei! Agora nós duas podemos assistir ao que quisermos! Essa história é incrível! Você tem que ler isso, querida! Você é da frente! Qual é o problema? Tá bem! Já estou indo! Muito melhor! Nada de dança! Uhul! Está gostando do piquenique, querida? Uhul! Batata quente, hein? Talvez mais tarde! Ei! Olha meus novos passos de dança! Eu que inventei! Ninguém pode se mover tão rápido quanto eu! Aham! Divertido! Uhul! Ok! Está ficando um pouco cansada! Por que você não bebe algo? Não! Não estou com sede! Bom, pelo menos eu tentei! Olha mamãe! Eu sei pular! Você viu? Eu não aguento muito mais! Então, o que você está lendo? Uhul! Marshmallow! Valeu mãe! Ok! Vou pular de novo! Te amo muito! Agora me beija! Aqui! Não! Estou escondida! Shhh! Tome um gole! Mamãe! Oi, querida! Está calor! Beba um pouco de água! Não! Ah! O que é isso? Querida, por favor! Tome um pouco de água! Mas olha! Lá tem limonada! Água não tem gosto! Prefiro suco! Nossa! Não parece deliciosa! Será que posso pegar um copo, mamãe? Já sei como fazer você beber água! Tudo começa com um pedaço de papelão! Veja como essa peça dobra! Agora prendo aqui! Para fazer as laterais! E antes da garrafa, acrescento essa peça! Agora vamos para a garrafa! Põe um buraco para colocar um canudo! Em seguida, coloco a garrafa nessa parte! Agora passo um rótulo de limonada! E então nossa obra está pronta! Legal! Agora temos um dispenser de limonada! Ok! Aqui está o suco! Ele vai sair por aqui! Basta encher bem a garrafa! Uau! Não se esqueça de tampar! Está pronto! Ok! Eu quero! É só abrir a tampa para liberar a pressão! E depois de encher o copo, a tampa volta ao seu lugar! Agora só falta uma coisa! Que gostoso! Quero mais! Pronto! Copo cheio! É o melhor dia da minha vida! Mais! Ok! Aí está! Beba, querida! Mãe, tem banheiro por aqui? Preciso muito! Vou falar! É incrível o que é possível fazer com um pouco de papelão e mais alguns materiais de artesanato! Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva em nosso canal para ver mais dicas incríveis! Fala, galera! Aqui é a Luna! Estou de volta para mais uma história! Então, essa é a minha escola! Catão chegando! Brincadeira! Sou só eu! Uou! Vou mostrar para vocês como é o meu dia! Essa é a minha chance! Tem que estar ótimo! Nada pode estragar esse momento! Uou! Luna! Foi mal! Hã? Minha mochila! Ah! Ah! Por que estamos gritando? Preciso consertar isso! Me dá só um segundo! Vou colocar isso aqui! Um pequeno corte ali! E eu fiz uma mochila nova para você! Espero que você goste! Uou! Adorei! Pessoal, vocês precisam ver isso! É a mochila mais bonita de todas! Diga um oi para o Brian! É melhor eu ir para a aula! Te vejo por aí, Brian! Ah! Não! Espere! Luna! Mais um dia ganho honestamente! Mas alguém precisa trabalhar! Essa coisa funciona mesmo? Hã? Que barulho é esse? Isso é muito legal! Hã? Bem-vindo à minha loja de brinquedos! Dê uma olhada! Aqui não é a brinquedoteca? Uou! Olha isso! Quanto brinquedo! Todos os meus sonhos estão virando realidade! Por onde vou começar? Boas compras! Uhul! Vou levar este! E este! Acho que isso é tudo! Deixa registrar aqui pra você! Que gosto bem caro o seu! Não gosto desse barulho! Vai dar... Um milhão de dólares! É uma pechincha! São muitos zeros! Hum! Talvez eu precise baixar meus preços! Não tem problema! Que tal? Satisfeito? Uhul! Bem melhor! Assim eu tenho condições! Posso pagar com cartão? O quê? Não! Só aceitamos dinheiro! Está vendo? Tem uma placa! Não tem problema! Vou usar o caixa eletrônico! Não olhe pra minha senha! É segredo! Espere um pouco! Não vai demorar muito! Também precisarei de algumas moedas! Ah! Isso deve ser suficiente! Aqueles brinquedos serão meus! Aqui está! Uau! Isso foi muito legal! Como você fez isso? Vem aqui! Vou te contar! Tudo que você precisa é de papelão! Primeiro faço um esboço das entradas! E depois decorto! Em seguida preciso de um pequeno quadrado de papelão! Vou fazer aberturas nele! Assim mesmo! E passo cola nas extremidades! Não muita! Em seguida vou colar nas entradas! Enquanto isso posso fazer meu cartão de banco! Vou colorir um pedaço de espuma branca! Só preciso ter certeza de que encaixa! Ele deve deslizar pra dentro e pra fora! Parece que está bom! Gostei dele assim! Agora vou virar! E preciso de outro quadrado pequeno de papelão! Pra colar na borda das entradas! Farei isso em todas! Colando bem no lugar! Ficou bom! Agora preciso de um pedaço grande de papelão! Pra enrolar e fazer um tubo! Deixarei uma pontinha no final! Onde vou passar cola! Vou passar uma linha de cola aqui! Pra fechar bem o tubo! Aí pressiono com cuidado! Em seguida colo ele sobre o papelão! Vou colocar outro quadrado aqui! Agora preciso fazer uma caixa! Colocarei um pedaço grande de papelão em um lado! E então já posso levantar ele! A próxima peça será a parte traseira! Usarei cola pra fixar bem no lugar! Em seguida preciso colocar um pedaço de papelão em ângulo! E posso acrescentar o lado final! Vou enrolar dinheiro pra colocar nas entradas! As moedas vão pro tubo! Quando coloco o cartão na entrada! Ele empurra o dinheiro pra fora! Assim! Depois só preciso fazer uma decoração! Bem legal, né? Ele mantém todo o meu dinheiro seguro! Quero testar! Você pode trabalhar na loja! E eu vou levar isso! Tchau, senhor! O quê? Ei! Muito bem! Tem esta casinha de bonecas, como vocês podem ver! Uhum! E como podem ver, está faltando um sofá! Vocês precisam fazer um! Fazer um, é? Como será que vou fazer isso? Peraí! Tive uma ideia! Ok! O sofá está ali! Hora de tirar algumas medidas! Onde ela foi? Eu, hein? Vou fazer um sofá de origami! Vou dobrar o papel ao meio, juntando duas pontas! Depois vou abri-lo e fazer o mesmo com as outras pontas! Agora vou dobrar uma ponta aproximando ela do meio do papel! E depois desdobro e faço isso de novo! Agora vou manter a pontinha dobrada e voltar com essa aba para o meio do papel! Preciso fazer uma dobra perfeita! Depois faço o mesmo processo do outro lado! Até aqui está tudo certo! E agora vou aproximar essa aba do centro! Muito bem! Vamos para as próximas etapas! Mais dobradiças no meio! Dos dois lados de novo! Está ficando um pouco mais difícil dobrar! Ok! Agora vou desdobrar um pouquinho! Mas preciso dobrar as outras pontas até o meio agora! E depois desdobro e dobro de novo até a nova linha central! E agora dobro mais uma vez! Não posso esquecer de virar o papel para fazer o mesmo do outro lado! Está começando a ganhar forma! Muito bem! Desdobro e redobro mais uma vez! Precisamos de um retângulo! E agora vou dobrar as pontas para dentro! Para formar uma caixinha! Preciso fazer do outro lado também! Ótimo! Agora vou fazer mais uma caixinha! Vou encaixar uma caixinha na outra! Isso! Essa parte está pronta! Agora vamos usar esses pedacinhos de papel! Vou dobrar ao meio sem amassar e depois coloco ele nas laterais da caixa! Aqui também para formar os braços do sofá! Sabe de uma coisa? Precisamos de almofadas também! Tcharam! Ficou muito fofo! Aqui está meu sofá, senhor bruxo! Excelente trabalho! Preciso medir cada parte! Ok! Agora é só fazer os cálculos! Estou estranhando ela não ter voltado até agora! Ela dormiu? Bem, estou feliz com meus resultados! Vou colocar meu sofazinho aqui dentro! Próximo desafio! Quero que vocês façam isto! Ok! Acho que consigo fazer! Vou usar este papel! Hum... Qual será a melhor forma de fazer este barco, hein? Ah, mas caramba! Eu queria mesmo estar dentro de um barco de verdade! Navegando em um mar azul, com o sol e o vento batendo em meus cabelos! Ah, tão relaxante e lindo! Eu poderia passar o verão inteiro dentro de um barco! Parece que ela está perdida nos próprios pensamentos de novo! Mas ela vai se dar mal de novo! Melhor dar um toque nela! O quê? Temos que fazer barco de origami! Ah, é mesmo! Ok, vou começar! Dobro o papel ao meio no sentido do comprimento! Ok, ficou certinho! Bom começo! E agora, viro o papel e dobro o outro lado também! Preciso dobrar bem certinho! Ok! Vou abrir e dobrar uma ponta em direção ao meio! É parecido com o processo do aviãozinho de papel! Mas não pode ser um avião, claro! Precisa ser um barco! Dobro esta aba para cima, já está com o formato de barco! Ou de chapéu de capitão! Ok! A próxima etapa é um pouquinho mais difícil! Tenho que abrir este triângulo e depois dobrá-lo de novo! Depois coloco esta pontinha aqui embaixo, sob a outra, para deixar plano! Volto a dobrar as pontas para cima! Veja, fiz um triângulo legal! Mas ainda não é um barco! Preciso abrir assim e dobrar de novo! E agora, para finalizar... Uh! Veja! Abro a dobradura e agora é um barco! Corro ótimo! Adorei! Agora temos dois barquinhos! Somos incríveis! Parabéns para as duas! Vocês passaram nesse desafio! Ei, peraí! Vem comigo, vamos testar estes barcos! Ei, aonde vocês estão indo? Agora sim! A banheira está cheia! Pronta para navegar? Aê! Veja! Estão flutuando! Que gracinha! Oh! Eles estão começando a ficar ensopados! Bem, são papel, né? Preciso dar um jeito nestas unhas! Oh! Vocês estão prontas? Ok! Aqui está o próximo desafio! Unhas! Entendi! Hora de arrasar com meu kit de manicure! Vamos ver! Por onde vou começar? Com as azuis, claro! Elas combinam com a minha roupa! Muito bem! Hora de começar a colar essas belezinhas! Isso! Veja só isto! Desafio cumprido! Quê? Ah, não! Não era disso que eu estava falando? Uau! Suas unhas estão ridículas! Vou usar o origami de novo! Vou pegar este cantinho aqui e puxá-la até a outra ponta, dobrando ao meio! Depois dobro a outra ponta para formar um triângulo no topo! Agora dobro esta ponta também, para formar outro triângulo! E a última ponta também! Ok! Agora preciso dobrar isto aqui para cima! Agora vou virar o papel e dobrar ao meio! Legal! Ok! Vou abrir e depois dobrar esta ponta para baixo! Vou virar de novo! Dobro! E depois a última parte! Este projeto tem muitas dobraduras! Mas ainda quero dobras perfeitas! Apesar do papel estar ficando mais grosso! Esta etapa é mais complicada! Tenho que abrir esta parte e colocar a ponta para dentro! Mas é isso! Veja só! Agora é só pôr meu dedo aqui! Tcharam! Veja estas unhas! Uh! Macabro! Parabéns! Por que minhas unhas não são boas o suficiente? Você tinha que ter visto a sua cara! Credo! Quanta maldade! O que você acha que será o próximo desafio? Um grow! Este é o seu próximo desafio! Hum! Como vou fazer isto? É... Não sei por onde começar! Uh! Já sei! Tenho meus fones de ouvido! Vou colocá-los no ouvido! Vai dar certo! Hora de ouvir esta playlist! É! Estou entrando no clima! Adoro este tipo de música! Hora de começar a dobrar! Primeiro a famosa dobra de ponta a ponta! E depois faço o mesmo nas outras pontas também! Depois dobro ao meio! Aperto bem as dobras e depois abro o papel de novo! Preciso fazer o mesmo com o outro lado! Ok! Abro tudo de novo e então faço uma coisa mais complicada! Preciso usar as dobras existentes para fazer este triângulo! Agora preciso dobrar esta ponta até o novo meio! Muito bom! Agora o outro lado! Agora esta pontinha aqui em cima precisa descer! Só que depois ela vai subir de novo! Agora viro o papel e faço o mesmo do outro lado! Ok! Vamos virar de novo e abrir aqui um pouquinho! Agora mais uma dobradura complexa aqui! Mas agora ela ficará parecida com um diamante! Ok! Mais dobrinhas de borda! Desta vez bem pequenas! Continuo alisando e apertando bem as dobras! E agora? Vamos virar e fazer tudo de novo, claro! Gosto desta etapa aqui! É muito divertida! Esta parte que parece uma perninha tem que ser dobrada para cima! E esta ponta para baixo! Está começando a tomar forma! Vamos usar uma tesoura! O corte precisa ir até o meio! Esta asa vai descer! Assim! E a outra também! Agora dobra estas abas assim! Uma! Duas! Três dobras! Isso! Veja! Fiz um growl de origami! Que gracinha! Veja! Ele até faz uma dancinha! Ah! Oi! Nossa! Ela está viajando de novo! Ei! O que você está fazendo? Oh! É que a minha playlist está tocando! Ouve só! Minha nossa! Agora estou entendendo! Que músicas top! Acho que vou dobrar o meu também! Uh! Dance! Passarinho! Isso! Meu growl está pronto! E vai dançar também! Veja só como eles se mexem! Eles estão fazendo a dança da chuva! O que está acontecendo aí? De onde está vindo esta música? Uh! Estão entrando no clima também! Agora estou entediada! Oh! O bruxo está de volta! Vamos ver o que ele vai propor! O próximo desafio é uma flor! Mãos à obra! Ok! Acho que já sei como fazer esta! Alô? Sim! Espero que possam me ajudar! Obrigada! Aqui está! Por favor! Assine aqui! Ótimo! Aqui estão suas rosas! Tenha um ótimo dia! Senhor bruxo! Já tenho minhas rosas! Quê? Não foi isso que eu propus! Fala sério! Ah! Ok! Beleza! Deixa eu tentar outra coisa então! Muito bem! Um pouquinho disto! E mais uma coisinha aqui! E agora a tesoura! Ok! Acho que é isso! Terminei! Tcharam! O que é isso? É! Parece que você não conseguiu cumprir o desafio de novo! Minha vez de tentar alguma coisa e usando minha tesoura! Mas primeiro... Vamos dobrar! Ok! Vou usar esta régua e lápis para traçar uma linha! Ok! Agora estou pronta para fazer os recortes! Vou fazer uma franja por todo o comprimento da linha! De um lado até o outro! Hora de abrir! Uh! Ficou bem legal! Agora vou pingar um pouco de cola nesta parte aqui! Depois viro a parte de cima do papel e prendo na de baixo! Agora vou precisar de um canudinho verde e de mais cola! Vou aplicar a cola ao redor deste canudo! É isso aí! Agora ponho o canudo sobre o papel! E enrolo o papel todo no canudo! Vamos, vamos! Não pare! E agora faça o mesmo com outro papel! Está ficando ótimo! Isso! Terminei minha flor! Uau! Eu vi o que você fez aí! Brilhante! O quê? Acho que ele tem razão! É bem legal! Ela está tão triste! Ei! Fiz uma para você também! Uma roxa! Muito obrigada! Você é uma ótima amiga! Elas finalmente fizeram as pazes! Muito bem, querida! Aqui está todo o seu material escolar! Tenha um bom dia na escola! Estude bastante! Sim, eu vou! Ah! Meu saco rasgou! Caiu tudo no chão! Ah não, querida! Ok, não se preocupe! Eu resolvo isso! Vamos ver! Tem que haver algo por aqui que eu posso usar! É hora de começar a trabalhar para criar uma solução! Tcharam! Uma mochila novinha em folha só para você! Uau! Que incrível! Beleza! Estou indo para a escola! Nos vemos mais tarde! Ok, senhorita! Qual mochila você gostaria de levar para a escola hoje? Não, essa daí! É muito chata e fora de moda! Bem, tem essa roxa pequena! Ou quem sabe essa toda de ouro! Sim! Essa que eu quero usar hoje! Excelente escolha, senhorita Emma! Aqui está! Tenho certeza que você terá um ótimo dia! Ufa! Ainda bem que acabou! Almoço, ok? Te encontro daqui a pouco! Tchau! Cadê minha bolsa? Vou colar a placa bem aqui! Ah, estou aberta para negócios! Uma cliente! Oi, mamãe! Oi, Chloe! Bem-vinda à minha loja! Viu algo que te agrada? Não tenho tempo para isso! 38 dólares por isso? Não! Tudo bem! Tem mais opções! Hum, o que será agora? Um flamingo? Fofo! É tentador, mas não obrigada, filha! Estou tentando encontrar minha bolsa! Tem exatamente o que você precisa! Acabou de chegar hoje! Minha bolsa de mão! Passe ela para cá! Mas tem que comprar! Não tenho dinheiro, desculpe! Bem, então não pode levar! Dinheiro! Mas... Tá bom! Vou entrar na brincadeira! Esperei! Só preciso pegar uma coisa! Uh, brilhante! Mamãe bobinha! Só aceito dinheiro! Estou com pressa, Chloe! O que eu vou fazer? Espere um pouco! Tenho uma ideia! Sim, acho que vai funcionar! Vou precisar dessas luvas e dessa caixa! Já volto! Vou começar cortando a caixa em sessões! Também vou usar minha pistola de cola quente! Vou passar uma linha fina de cola nessa peça! Deve ser suficiente! Em seguida vou colocar dentro do retângulo grande! Vou apertar, certificando de que está preso! Depois de fazer o mesmo com o restante, as partes da frente e de trás têm pequenas fendas! Aí precisarei de uma tira de papel! Vou enrolar! Quero que fique bem apertada! Mas vou deixar uma ponta solta! Ela vai ser encaixada em uma das fendas! Ficou bom! Vou aplicar cola na borda desse quadrado de papelão! Estou feliz por estar usando luvas! Vou colar isso na parte superior da caixa! É um pouco menor, mas faz parte do plano! Agora a última parte! Vou aplicar cola em apenas três lados! Vou colocar em um ângulo! Estou feliz com o resultado! Agora é hora de decorar! Vou aplicar cola nas laterais! E pra finalizar vou cobrir com EVA preto! Não quero nenhum vinco! Cortei o EVA maior pra cobrir essa parte de trás! Agora vem o EVA branco! Esse vai ser o visor e o teclado! Vou manter os números espaçados de maneira uniforme! Preciso de um cartão de crédito! Ufa! Foi aceito! O recibo sai pela parte superior! Espero que a Chloe goste! Vamos descobrir! Vocês aceitam o cartão agora? Uau! Isso é muito legal! Toda loja precisa de uma máquina de cartão! Meu negócio tá crescendo! Então posso comprar a bolsa agora? Hã? Ai, é claro! Eu estava torcendo pra você dizer isso! Vou passar o cartão aqui e vou concluir a venda! Foi um prazer fazer negócios com você! Aqui está! Finalmente! Agora posso ir! O que foi isso? Como ele foi parar lá embaixo? Oh! Só pode ser brincadeira! Ei! O que eu vou fazer agora? Oferta e demanda, mamãe! É melhor preparar seu cartão de crédito! Brum! Brum! Ui! Ibi! Essa foi por pouco! Sai do caminho! Tô passando! Nada pode me impedir! Xa-la-la-la! Aspirando o quarto! Estou tão animada hoje! Tem coisa melhor do que isso? Xupi-du-du! Espere um pouco! Acelere! Brum! Uhul! Mais rápido! Mais rápido! Como a casa fica tão bagunçada? Hã? O aspirador não tá sugando? O que há de errado com essa coisa? Não tô entendendo! Parou de funcionar! Que estranho! Como isso aconteceu? Oh! Eu deveria saber! Ei, mamãe! Vamos dirigir! Sério, Chloe? Estou tentando limpar! Isso deveria estar no lixo! Oh! Você sempre estraga a minha diversão! Pensando bem... É muito injusto! Espere! Por que está olhando pra mim assim? Tive uma ideia! Vou cortar a caixa de pizza em pedaços! Depois vou pegar minha pistola de cola! Vou começar com essa peça e aplicar cola na borda! Acho que chega! Agora posso colar nesse retângulo grande! Vou fazer o mesmo do outro lado! Cortei uma longa tira de papelão! Assim vai ser possível dobrar e modelar à vontade! A cola vai manter tudo em seu devido lugar! Agora vamos deixar isso de lado! Fiz um furo em uma tampa de garrafa e vou encaixar dois canudos nele! Eles não podem ficar muito folgados, pra não se soltarem! Pra garantir, vou fechar o furo com cola, contornando a parte externa da tampa! Fiz um pequeno furo na parte de cima do papelão! Os canudos vão passar por ele e sair por esse buraco! Em seguida vou precisar de mais duas tampas! Vou enfiar uma haste de madeira dentro de um canudo! Ele é um pouco menor do que a haste! As tampas vão ser colocadas em cada extremidade! Aí vou finalizar com cola, pra deixar bem preso! Vamos testar! Uau! Vejam só! Vou encaixar na parte de baixo do papelão! Faltam alguns toques finais, como faróis e janelas! Vou colocar um balão sobre a tampa! Vou encher! E soltar pra fazer um test drive! Cuidado! Opa! O que é isso? Uau! É fantástico! Sabia que você iria gostar! Obrigada, mamãe! De nada, querida! Não vejo a hora de testar! Acho que está pronto! Liguem os motores! Uau! Adorei! É tão veloz! Oh não! Oh não! Ele vai bater! Ups! Desculpe, mamãe! Espero que você tenha seguro! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vamos lá! Bora! Isso é tão emocionante! Continue assim, mamãe! Ser pai ou mãe é difícil! A gente entende! Mas estamos aqui pra ajudar! Criamos alguns macetes incríveis pra facilitar a sua vida! Não precisa agradecer! Essa é exatamente a nossa missão! Adoro esse tom de blush! Oh! Alguém está ligando pra mim! É melhor eu atender! Alô? Oh! Ei! É mesmo? Não acredito! Papapum! Mamãe está no telefone! Quero fazer isso também! Ah! Não me diga! Você tinha que estar lá! Ok! Nos falamos depois! Oh! Até mais! Eu sou tão adulta! Mas preciso de um telefone de verdade! Eu não deveria! Mas não consigo resistir! O crime perfeito! Oh! Minha garotinha linda! Foi pega! Abortar missão! Não vou desistir! Muita calma! Oh! Você precisa de um pouco de pó, hein? Olha a cosquinha! Ah! Legal, mãe! Ok! Agora vai! Oh! Você quer me dar um abraço? Que gentil! Eu estava precisando mesmo! Sim! Era exatamente o que eu ia fazer! Isso está ficando ridículo! A mamãe precisa se arrumar! Nunca vou pegar aquele celular! Estou bonita! É melhor eu pegar minhas luvas! Aham! A distração perfeita! Preciso ser rápida! Deveríamos almoçar juntas! Aqui estão elas! São tão macias! Gostei da ideia! Ups! Annie? Não! Vou salvar ele! Uau! Como você fez isso? Estou muito decepcionada com você, Annie! Desculpa, mamãe! Meu celular não é brinquedo! Espere um pouco! Acho que tem uma solução! Tive uma ótima ideia! Essa caixa é exatamente o que eu preciso! Mãos à obra! Vou começar com um pequeno quadrado de papelão! Primeiro um esboço rápido, com o contorno de um telefone! Estou me sentindo uma artista! Agora vou acrescentar alguns detalhes! Essas serão as teclas! Até agora tudo certo! Em seguida vou desenhar a tela! E vou fazer o mesmo aqui! Esse vai ser o outro lado do telefone! Ainda bem que a minha mão não treme! Depois é só cortar! Foi moleza! Vou virar essas duas peças! Vou precisar da pistola de cola pra próxima parte! Vou aplicar cola na borda! Não preciso de muito! Agora tenho uma tira de papelão ondulado! E vou colar na borda! Essa será a lateral do telefone! Vou colar a tira ao redor de todo o telefone! Bem assim! O outro pedaço de papelão pode ser colocado em cima! Parei o mesmo com as outras partes! Está começando a ganhar forma! Preciso juntar as duas partes! Tenho essa pequena dobradiça de metal! Ela é perfeita pro que precisamos! Vou encaixar na parte interna do papelão! Assim ela vai poder virar! Exatamente como um telefone de verdade! Agora falta colorir! Tô usando uma caneta corretiva pra isso! Em seguida vou contornar a borda com uma canetinha rosa! Vou virar e fazer o mesmo no lado oposto! Mas isso não é tudo! Vou colar essa linda gatinha aqui! Fiz um furo onde vai ficar a tela! Vou inserir uma imagem nele! Acho que é isso! Mal posso esperar pra mostrar a Annie! Veja o que eu trouxe! Vamos sentar de novo! Alô? Você quer falar com a Annie? Uau! Eu não acredito! É pra você! Isso é alguma pegadinha? Uau! É super legal! Tem uma ligação importante a fazer! É melhor eles atenderem! Alô, Annie? Você não vai acreditar no dia que eu tive! Você vai rir! Me conte tudo! Achei que as tereias seriam mais divertidas! Mamãe! Isso não parece bom! A mamãe está indo! Chloe? O que está acontecendo? Conte pra mamãe! Esses brinquedos são chatos! Oh! Ah! Espere! Hã? O que é isso? Experimente! Uh! Parece divertido! Venha cá, patinho! Veja quantas cores! É! Acho que vai ser divertido! Isso vai mantê-la ocupada! E o pato fica em cima! Só isso? Mamãe! Ela está brincando! Eu só quero ler! O que foi agora? Terminei o quebra-cabeça! Uau! Você é um gênio! Vou buscar outra coisa! Aqui está! Divirta-se e não tenha pressa! Uh! Agora sim! Preciso combinar as imagens! Não é tão difícil! Não é nada difícil! Uh! De novo não! Ei Pikachu! Tudo certo? O que? Veja! Já terminei! Deve haver algo com que você possa brincar! Vamos ver! Vamos lá! Pense! Não! Nada! O que vamos fazer? Espere! Espere! Tô pensando... Sim! Acho que já sei! Isso vai resolver tudo! Espere aí, querida! Preciso de um pedaço de papelão! E de uma tesoura! Vou cortar os cantos! Quero torná-los curvos! Ficou perfeito! Agora é hora de usar a criatividade! Vou precisar de uma canetinha pra próxima parte! Vou desenhar um pequeno quadrado no papelão! Em seguida vou dividindo em seções! Estou fazendo uma tabela! Vou numerar cada quadrado! Agora preciso cortar a tabela! Vou deixar isso de lado por enquanto! Tenho uma folha de papel rosa! Vou usá-la pra colorir a moldura! Ficou tão bonita! Vou virá-la! E passar cola bastão na parte de trás! Preciso que fique super pegajosa! Essa será a minha estrutura! Em seguida preciso de uma folha de papel em branco! Vou desenhar corações de amor nele! Depois vou fazer um esboço do Pikachu! Não quero cometer nenhum erro! Isso deve manter a Chloe entretida! Há muita pressão sobre mim! Vou colorir rapidinho! Não posso me esquecer do Pikachu! Eu gostaria de ter bochichas rosadas como essas! É uma obra de arte! Agora voltemos à tabela! Vou virá-la e aplicar a cola! E vou colar meu desenho nela! Não quero nenhum vinco! Agora já posso cortar em pedaços! Tá na hora de colocar na moldura! Vou organizar as peças assim! Vai ser um ótimo quebra-cabeça! Ok! Acho que está pronto! A Chloe vai adorar! Eu quase me esqueci! Preciso embaralhar as peças! Chloe! Fiz isso pra você! Está vendo isso, Pikachu? É incrível! Fia! Ufa! Acho que está funcionando! Me deseje sorte! Hum! Parece complicado! Vou deslizar esquadrado até aqui, depois mover este... Preciso me concentrar! Eu preciso relaxar! Espere! Quero verificar uma coisa! Ah! Assim está melhor! Essa é a última peça! Mamãe! Hum! Sério? O quê? Dê uma olhada! Pikachu! Ah! Você já terminou! Eu sou orgulhosa de você! Quero fazer tudo de novo! Foi divertido! Depressa, mamãe! Rápido! Adivinhe! Será rosa ou verde? Aqui vai! Hora de descobrir a verdade! Ah! É rosa! Sensacional! Veja que cor espetacular! É só incrível! Ah! Que jacho! Eu estou tentando! Dormir! Eu estava feliz! Mas agora estou brava! Por que você tem que ser tão má? Você acabou de jogar esse polvo de pelúcia em mim? Acabou! Estou por aqui com você! Ah é? Bem, o que você vai fazer? Está na hora da batalha! Vamos! Pode vir! Ah! Eu preciso de uma arma! Ih! Você acha que o macarrão de piscina tem alguma chance contra mim? De jeito nenhum! Bem, você está errada! Eu estou aguentando! É ótimo! Tome isso! Isso! Eu me defendo! E ataco! Como ela consegue fazer tudo isso com esse macarrão de piscina idiota? Ei! Que tal isso então? Guerra de travesseiros? O que você acha? Meu travesseiro de melancia sem dúvidas vai te derrubar! Ah é? Partiu! Ai! Ainda estou sem fôlego! Isso é difícil! Não! Eu? Eu perdi essa? Sim! Você perdeu! Eu disse que ia perder! E eu ainda não terminei! Espere! O que você está fazendo? Você quer dizer com esse slime? Bem aqui nas minhas mãos? Tome isso! Bomba de slime! Droga! Eu errei! Opa! Você acabou de jogar slime em mim? Olha o que você fez com a parede! Ai meu Deus! Será que isso vai sair? Acho que... Talvez? Ou talvez não! Você está de brincadeira? Está arrancando um pedaço da parede! Eu não sei se a fita vai resolver! Talvez cola? É... Isso não ficou bom! Sim, você tem razão! Ficou muito feio e óbvio! Espere! O macarrão de piscina! Olha o parecido lindo arco-íris de macarrão! Hora de adicionar algumas luzes de LED! Vou deslizá-las para dentro do macarrão! Cortamos os tubos ao meio no sentido do comprimento! Então isso não deve ser problema! Agora é hora de colocar esse arco-íris de volta em forma! Em seguida, precisamos de algumas nuvens para deixar ainda mais bonito! Oh! Tão macio e fofinho! Ai meu Deus! Beija! Oh! Olha só! Vocês as duas aqui se dando tão bem! Eu fico tão feliz de ver! Ai meu Deus! Olha que lindo arco-íris na parede! Minhas meninas são tão espertas! Esse livro é realmente muito bom! Vou virar a página! Somos muito descoladas, sabe? Tudo bem, porquinho! Você vai no caminhão! Oh! Ela é tão fofinha quando está brincando com seus brinquedos! Pip-pip! Estamos passando! Vamos, bebê coelhinho! Vrum! Ai! Ai! Ah! Ai meu Deus! O que aconteceu? Por que você está chorando? Vem aqui! Diga para a mamãe o que aconteceu! Ai meu Deus! Isso está ajudando? Minha pobre bebê e seus joelhinhos! Deve haver algo que eu possa fazer! Espere um momento! Eu sei o que posso fazer para ajudar a minha filha querida! Fique aqui mesmo! Mamãe tem um plano! Assim, olá! Consegue entregar ainda hoje? Pode ser? Olá! Foi você que encomendou o tapete? Vou abrir aqui mesmo! Yuppie! Parece divertido! Vrum! Vamos caminhão! Oh! Olha! Ela pode ficar de joelhos agora! Tão linda! Hã? Senhora? Senhora? Uou! Você estava sonhando! Mas preciso do pagamento por esse tapete! Oh! Certo! Claro! O pagamento! Aqui está! Isso deve ser suficiente, certo? Espere! Você está falando sério? Esse tapete custa 100 dólares! Ah! Estou vendo! Você poderia fazer um desconto? Droga! Que fracasso! Minha bebezinha parece tão triste! Espere um segundo! Acho que tem a solução! Certo! Venha para a mamãe, macarrão de piscina! Temos trabalho a fazer! Vou usar esse estilete para cortar bem no meio! Assim! Eu quero cortá-lo ao meio e o mais reto possível! Aqui está! Agora eu posso separar essas duas metades! E então vou fazer cortes aqui nas pontas! E em ambas as metades do macarrão! Ficou bom! E agora mais alguns cortes aqui também! Eu só tenho que cortar pedaços do mesmo tamanho no espaguete inteiro! Acho que ficaram bons! Eu vou querer alinhá-los! Eu quero que eles fiquem desencontrados para que as corcovas se alternem! E acabei! Querida! Mamãe fez algo para você! Acho que você vai adorar! Você fez algo para mim? Uau! Amei! Vamos, ursinho e coelhinho! Temos que brincar! Mamãe! Você é a melhor mãe do mundo! Hora de você cantar, ursinho! As árvores não deveriam cantar! Já está na hora de me levantar? Ah! Ah, meu Deus! Já passou da hora! Eu vou me atrasar! Sai do meu caminho! Sai do meu caminho! Não pense! Basta pegar algo e jogar por cima! Sim, ficou bom! Coloco meu roupão de lado e já para a penteadeira! Tá bem, tá bem! Maquiagem e cabelo! Vou fazer bem básica, mas vai funcionar! E agora eu vou! Bom, já chega! Só preciso de alguns acessórios! Eu não estou pronta para ir, mas estou muito bem! Espere! Ainda estou com os pés descalços? Não posso sair assim, de jeito nenhum! Por que essa gaveta está tão bagunçada? Aqui está uma meia laranja! Parece que combina também! Ok, vai dar certo então! Só falta encontrar o outro pé! Não, não é essa! Essa é vermelha! Azul! Amarela! Mais azul! Onde diabos está? Eu preciso da meia laranja! Deve estar aqui em algum lugar! Por que eu tenho tantas meias e nenhuma combina? Que raios! Essa é a última meia aqui! Tudo bem! Acho que essa é a outra meia que vou usar! Será que fica bem? Ela está sempre atrasada e me fazendo esperar! Por que você demorou tanto? Eu tive um certo problema! Um problema de meia! O que pode ser um problema de meia? Entendi! Tudo bem! Eu vou te ajudar com isso! De volta para dentro! Ok, vamos precisar de uma tira de feltro! E claro, daquela prática pistola de cola quente! Vou precisar adicionar algumas listras nas bordas, mas também no meio! Três linhas de cola devem ser suficientes, eu acho! E então vou adicionar esse feltro amarelo em cima! E agora mais cola! Duas linhas já chegam! E agora mais um feltro verde! Vou continuar adicionando camadas e mais camadas de feltro, alternando as cores! Agora eu posso abri-las e... Tcharam! Veja! E assim suas meias estão organizadas! Você nunca mais vai precisar procurar um pé! Sim! Você é melhor! Deixa eu colocar isso! Muito obrigada! Você é uma ótima amiga! Vamos lá! Agora, lembre-se de me ligar regularmente! E o mais importante, essa planta precisará de rega regular! Então cuide dela e pegue este regador para mantê-la viva! Ok, vou sentir sua falta! Te amo muito! Tchau! Cara, eu odeio cuidar de plantas! Bem, pode vir comigo, plantinha! Vamos! Eu realmente não entendo por que ela se preocupa tanto com essa planta! Aqui! Uh! Agora posso finalmente tocar minha guitarra tão alto quanto eu gosto! Hehe! Vou me divertir muito enquanto ela está viajando! Uh! Aqui vou eu! Hora de arrasar! Eu tenho que preparar alguns jogos! Estou super ansiosa para dormir agora! Ah! Adoro treinar pela manhã! Me deixa pronta para o dia! Excelente! E agora é hora de ir para a escola! Vou terminar minha lição de casa imediatamente! Eu sempre não preciso me preocupar com mais nada! Livre-se daquele dinossauro! Ha! Vou me atrasar para a aula! Tenho que correr! Honestamente, esse jogo está ficando meio chato! É isso! Para mim chega! Sinto que estou esquecendo alguma coisa! Espere um segundo! Que dia é hoje? A mamãe está voltando hoje! Ah não! Descobri o que eu estava esquecendo! Que aparência terrível! O que eu vou fazer? Bem, talvez eu tenha que tentar regala e ver o que acontece! Uh! Aqui não tem nem água! Eu sou terrível! Talvez eu possa regala com refrigerante, então? Isso poderia funcionar? Ah! Não! Melhor não! Provavelmente não vai melhorar as coisas de qualquer maneira! Ah! Ei! Talvez isso funcione! Dona planta! Vamos planta! Beba! E rápido! Está funcionando? Não ajudou em nada! Ei! Espere um pouco! Eu poderia fazer algo com isso? Ok! Vou virar esse vaso de cabeça para baixo! E agora vou preencher isso com um pouco de tinta branca e laranja também! Em seguida azul! E depois rosa! E vou terminar com um pouco de tinta amarela também! Agora vou derramar essa tinta sobre o vaso! Mas com cuidado! Ah! Olhe! Aí vem mais tinta rosa! E agora azul e verde também! Feito! Toda a tinta foi usada e o vaso já secou! Em seguida, hora do macarrão de piscina! Vou precisar de um estilete para cortá-lo! Feito! Fiz os cortes que precisava e agora vou tirar pedacinhos! Está começando a tomar forma! Parece uma planta! Pronto! Está no formato! Agora vamos usar um pouco de tinta! Essa tinta verde vai fazer com que ganhe vida! Essa foi uma ótima ideia! Oh! Uau! Está ficando tão bom! Eu vou fazer alguns pontos amarelos! E para que pareça real, aqui estão alguns espinhos! Eles grudaram na tinta e ficaram incríveis! Perfeito! Vou colocá-los com uma estaca direto no vaso! Mamãe! Que bom que você voltou! Como foi de viagem? Muito bem! E eu senti sua falta! Como vai? Bem! E eu tenho regado sua planta, como você pediu! Uau! Parece que você fez um ótimo trabalho! Só que... Não me lembro de deixar cactos para você cuidar! Mas eles estão lindos! Bem! Você me conhece! Pode confiar em mim com os cuidados com as plantas! Ufa! Bom saber disso! Porque eu te trouxe um presente! Ah! Uma plantinha só para mim! Obrigada! Vamos nos divertir, meninas! Selfie! Hey! Abram a porta! Ah! Vocês ouviram algo? Quem pode ser? Olá! O que está acontecendo aqui? Suas crianças irritantes e sua música moderna! Ha! Tô tentando dormir! O quê? Quem chamou a vovó? Vovó? Como você se atreve? Eu vou te mostrar! Uma vovó pode fazer isso! Oh! Que emoção! Foi uma sensação boa! Uh! Ok! Isso pareceu desnecessário! Eu deveria ter baixado o volume! Vocês viram isso? E agora o que vamos fazer? Dêem uma olhada aqui! Podemos usar isso! Que vovó furiosa, hein? Alguém sabe fazer beatbox? Essa festa acabou! Vamos embora, garotas! Mas! Mas! Esse é o pior! Pelo menos ainda tenho os lanches e as bebidas! E são todos meus! Hum! Isso me dá uma ideia! Preciso de um tubo longo de papelão! Esse é o tamanho perfeito! Em seguida, preciso do meu telefone! Vou desenhar uma linha na parte inferior! Isso é tudo de que preciso! Agora vou cortar! Eu preciso de uma camada de tinta! Adoro esse roxo! Cubro o tubo com ele! Quando estiver seco, preciso de dois copos de bebida! Fiz buracos neles! Vou pôr um em cada extremidade! Assim! Tá pronto! É meu próprio sistema de alto-falantes! Vamos experimentar! Vou colocar meu telefone no slot! E depois toco a minha música! Agora vamos dançar! Uhul! Ótima festa, Grace! Acho que tá tudo pronto! Ei, Mindy! Você finalmente chegou! Você realmente mora aqui? Ah, bem... Oi! Sente-se! Fique à vontade! Espero que você goste de salgadinhos! Eu adoro! Ah, tudo bem! Obrigada! Tô com fome! Ah, isso não tá funcionando! Acabei de fazer as unhas! Ah, não consigo alcançar! Vamos! Eu quero esses salgadinhos! Isso é muito frustrante! Ok! Agora vai! Ah! Minha unha! Minha linda unha! Tudo isso é culpa sua! Uou! Não tão rápido! Apenas relaxe! Acho que posso consertar isso! E tudo que preciso são essas bases pra copos! Bem, pedaço de papelão! Dê uma olhada nisso! Vou colocá-lo sobre a mesa! Preciso da minha pistola de cola pra isso! Passo a cola ao longo da borda do papelão! Só preciso fazer de um lado! Então vou pra outra peça! Pressiono pra ter certeza de que está seguro! Tenho outro pedaço no qual cortei um círculo! Faço o mesmo com esse! Ponho aqui mesmo! Em seguida, colo um pedaço de papelão circular em um quadrado! Vou colocar no meio! Faço o mesmo no outro lado! Agora enrolo o papelão ao redor dos círculos! Use essa tira pra manter no lugar! Isso parece seguro! Eu fiz um furo em cada ponta! E insiro um palito de madeira! Isso é perfeito! Pode ir pra minha caixa! Fiz um furo em um dos lados pra prender! Me certifico de que gire! Agora posso completar a caixa! Coloco um disco de papelão em cima! Vou fazer mais duas caixas! Mas ainda não terminei! Corto um pedaço de papelão e aplico cola! Essa vai ser a minha base! Seguro até que fique presa! Faço o mesmo do outro lado! Aí coloco um longo pedaço de papelão na parte inferior! E posso anexar minhas caixas! Vou organizá-las ao longo da parte superior! Está ficando bonito! Temos um dispensador de salgadinhos! Uau! Parece bom! Vou escolher esse! Não está funcionando! Está brincando comigo! Deixa eu te mostrar! Gire o disco! E os salgadinhos vão cair no copo! Uau! Isso é muito legal! E não quebrei nenhuma unha! Hum! Meu favorito! Já abri o apetite! Acho que mereço uma recompensa! Hum! Eles são tão bons! Você sabe que isso não é tão ruim! Não! É incrível! Esse desenho está ficando bonito! O que mais eu devo fazer? Vou brincar com meus brinquedos! Pegue isso! Eu adoro dinossauros! Eles são muito legais! Eles seriam o melhor animal de estimação! Enfim! Onde eu estava? Ah sim! Veja só a Grace! Ela tem uma imaginação e tanto! Gostaria que eu tivesse algo que eu pudesse fazer por ela! Hum! Deixa eu pensar! Oh! Ela adoraria isso! Mas é muito caro! Não posso me dar esse luxo! O que eu vou fazer? Espere um pouco! Talvez eu possa fazer algo em vez disso! Tudo o que preciso é de um pouco de papelão! Felizmente temos muito disso! Vou começar com essa caixa grande! Vou pegar minha tesoura! Faço um corte diagonal nessa aba! Vou até o canto! Aí faço o mesmo no lado oposto! Em seguida é hora de usar a confiável pistola de cola! Aplico cola ao longo da borda! Mas não quero fazer bagunça! Agora posso colar essas abas! Faço um buraco bem aqui! Cortei uma segunda caixa para parecer a cabeça de um dinossauro! Isso pode ficar em cima! Tenho que pintar! Verde é a cor perfeita para um dinossauro! E tinta spray realmente acelera o processo! Ainda há mais a ser feito! Passo cola na cabeça! Grudo esse pedaço de papelão pontudo nela! Parece bom! Agora o mesmo na parte de trás da caixa! Vou trabalhar de cima para baixo! É aqui que a cauda vai ser posta! Agora vamos aos retoques finais! Experimente, querida! Uau! Eu sou um dinossauro! Não se aproxime! Vou te pegar! É assustador! Eu realmente preciso de um dia de spa! Mas o que se pode fazer? E veja essas joias! Lembro de quando eu costumava ter diamantes e pulseiras de ouro! As coisas realmente mudaram! Ainda acho que são muito bonitas, mãe! Você sempre parece tão glamourosa! Isso é muito gentil, querida! É melhor eu ir! Tchau, Grace! Tenha um ótimo dia, mamãe! Essa é a minha chance! Finalmente eu posso invadir a caixa de joias da mamãe! Uau! Olha só isso! Vou parecer com uma modelo! O que mais ela tem? Dê uma olhada nesses brincos! E esses anéis! Uau! Finalmente em casa! Me sinto tão crescida! A mamãe já chegou? Oh! Isso não é bom! Oi, Grace! Voltei! Mal posso esperar pra relaxar! O que eu vou fazer? Isso tá uma bagunça! Vou me meter em um grande problema! Vamos! Ah! Não tá funcionando! Vamos desacelerar as coisas! Perfeito! Uau! Ei, isso é muito legal! Não achei que fosse funcionar! Ah, mamãe? Uhul! Ufa! Ela não percebeu que eu tô aqui! Espere um pouco! Posso usar esse papelão! É exatamente o que preciso! Vou colocar minha mão nele! Em seguida desenho ao redor dela! Quero o contorno da minha mão! Isso vai ser ótimo! A mamãe vai ficar muito impressionada! Ok, essa é a primeira parte concluída! Agora vou cortar e aplicar cola! Vou passar na palma da mão! Quero ter certeza de que tenho o suficiente! Isso parece correto! Em seguida colo outro formato de mão nele! Depois é hora de pintar! Esse laranja é tão brilhante! Adoro! Vou deixar secar! Faço uma base pra ele com um pedaço circular de papelão! E esse é o produto final! Toca aqui! Ah, esqueci da mamãe! Não posso ficar por aqui o dia todo! Ainda tenho coisas pra fazer! Tenho que ir! Com licença! Estou passando! Ups! Quase esqueci! Toda essa correria dá uma fome tanta! Preciso de um lanche! E sei exatamente o que vou comer! Tenho certeza de que a mamãe não vai se importar! Me dá! Enfim, você tá de dieta, mãe! Ufa! Tô tão exausta! Vamos voltar ao normal! Oi, mamãe! O que está acontecendo aqui? Veja meus colares! Como você pode? Não entre em pânico! Tá tudo sob controle! Ah, o que é isso? É pras minhas joias? Essa é uma boa ideia! Vou colocar meus anéis aqui! Isso é ótimo! Vai manter tudo limpo e organizado! Não acredito que você fez isso! Você é muito talentosa! Sim, eu sei! Quer dizer, é muito útil! Entendeu? Você merece um presente! Ah, como isso aconteceu! É muito estranho! Obrigada, mamãe! Hum, adoro chocolate! É muito gostoso! Aqui vamos nós! Obrigada, querida! Me dá um abraço! Alô? Sim, preciso de um designer pra um novo espaço que eu tenho! Ok, não se preocupe! Ele diz que estará aqui rapidinho! Ah, ali está ele! Muito bem, precisamos que esse espaço fique absolutamente perfeito! Hum, sim, entendi! Esse espaço é de fato uma tela em branco pra trabalhar! Ok, aqui está o projeto! O que vocês acham? Ai, minha nossa, sim! É absolutamente perfeito! De jeito nenhum! Não é disso que precisamos! Ah, entendi! Bem, eu também tenho alguns outros projetos pra vocês! Não, eu odeio azul! É muito triste! Tudo bem, que tal algo mais cítrico? Ah, quero dizer... Acho que está bom assim! Sim, vamos com esse! Não se preocupe, tenho certeza que vai ficar bom! Perfeito! O orçamento total para o projeto será... Desse valor! Definitivamente não temos como pagar isso! Ou talvez... Isso não entra no nosso orçamento! Não! Bem, a arte não é uma coisa barata, minhas queridas! Até mais! Que seja! Vamos dar nosso próprio jeito! Vem comigo! Viu? Isso sim encaixa mais com o nosso orçamento! Quer dizer... Eu acho... Tem muita coisa aqui! Confie em mim! Você só precisa ter um olho clínico para as coisas certas! Como talvez aquele busto! Ou aquela luminária! Ou ali! É disso que precisamos! Entregue um pouco do dinheiro! Ah, tá bom! Aqui está, moça! Nosso dinheiro! Ah, isso é uma piada! Não é o suficiente para pagar o que vocês querem! Ah, precisamos de mais dinheiro! Ah, ok! Tudo bem! Aqui está o resto da grana! Isso deve ser suficiente! Aqui está! Muito obrigada por tudo! Ei, mas o quê? Acabamos de comprar a estante inteira? Parece que sim! Não se esqueça da sua outra compra! Certo! Obrigada mais uma vez e tenha um ótimo dia! Ei, olha! Eu tenho o pequeno colchão que compramos! Ótimo! Agora desenrole-o! Certo, ok! Aqui vai! É bonito! Deixa eu colocar um cobertor nele! Eu tenho esse amarelo aqui! Pronto! Lindo e confortável! Mas ainda não terminei! Vou precisar dessa cola quente para o próximo passo! Vou adicionar uma linha de cola na parte de baixo do colchão! Só um pouco assim ao redor do canto! Agora está pronto para a coberta! Isso vai mantê-la no lugar! O que você acha? Não ficou lindo e confortável? Uou! Muito bem! Estou impressionada! Mas agora é minha vez! Você pode querer sair daí! Pois tenho mais prateleiras para arrumar! Pronta! Pois aqui está a próxima! E a última! Uou! Perdi o equilíbrio por um segundo! Acerto a cobertura! Ou base! Depende! Ah, beleza! Hora de colocar algumas das minhas coisas! Vou rasejar para dentro! Eu tenho todas as minhas almofadas para cima também! Não posso esquecer da minha luminária de flamingo! Ela deixa tudo iluminado! E aí alguns dos meus livros favoritos nesse nicho aqui! E as minhas plantinhas! Elas me deixam tão feliz! Tenho que me certificar que essas almofadas estão todas lindas e fofinhas! Ei, acho que terminamos tudo! Que espaço privativo aconchegante e confortável que fizemos! Ficou ótimo! Beleza! Deixa eu guardar minha coleção de discos! Ah! Não tem lugar nesse nicho! Ou neste! Ah! Ela já encheu todos! Ela está monopolizando todo o espaço para guardar coisas! Não é justo! Bem, o que eu vou fazer agora? Tem mais espaço, é claro! Mas não tem mais prateleiras! Bem, acho que vou conferir o que tem no quarto antigo! Talvez tenha algo por aqui que eu possa usar! Hum! Isso é uma pilha de fitas VHS? Ei, acho que tive uma ideia! Sim! Eu definitivamente vou tentar isso! Venham comigo, fitas! Vocês estão obsoletas! Mas eu sei uma maneira de torná-las úteis mais uma vez! Uou! É melhor colocá-las no chão! Oh, ok! Tem um pouco de cola ali! É exatamente o que eu preciso! Vou colocar um pouco de cola na parte de trás da fita! Agora vou colocá-la onde eu quero que vá! Sobre outra fita! Aí vou construir uma estrutura de fitas e cola! Nem acredito que as pessoas usavam isso pra assistir a filmes e outras coisas! E agora finalmente tenho uma estante que posso usar pras minhas coisas! Globo de espelhinhos está ok! Agora os meus discos! Perfeito! Posso guardar meu jogo de damas e tabuleiro de xadrez aqui também! E minha própria luminária pra iluminar o espaço! Sim! Tô tão orgulhosa do que eu fiz! Olha isso! Agora todas as minhas coisas têm seu próprio lugar! Porém, ainda parece que está faltando alguma coisa nesse quarto! Hora de colocar alguns penduricos e pôsteres! Tem um! Dois! E que tal o terceiro? Um lindo céu assustador com morcegos! Bem como eu gosto! Esse lugar está realmente começando a se ajeitar! Eu tô amando muito! E agora eu poderia dar uma dormidinha! Porque tô cansada e mereço um descanso! Bom dia! Uou! Olha o que você fez enquanto eu dormia! Uau! Tudo ficou muito bom! E agora é hora de um chazinho! Ei! Tá acordada? Fiz um chá de café da manhã pra você! Ah! Ah não! Ah! Que chato! Agora tem chá no tapete novo! O que você estava pensando? Desculpa! Eu só queria te fazer uma surpresa! Não se preocupe! Acho que tem algo aqui que pode ajudar! Pronto! Olha! Eu tenho fita! Vou colocar tiras dessa fita por todo o tapete! Vou usar diferentes ângulos e comprimentos por todos os lados! Pronto! Esse é o último pedaço! E vou colocá-lo aqui! É hora de pegar a tinta spray! Vou usar cores diferentes e preencher os espaços no tapete! Laranja e verde! E agora é hora de um pouco de roxo também! Vai ficar com uma cara meio de carnaval! Prontinho! A última forma foi colorida! E agora que secou, posso tirar a fita! Olha isso! Vai revelando o desenho que ficou por baixo! Uau! Esse tapete ficou maravilhoso! O que é o seu do meu novo tapete? Vai lá! Experimenta! Ok! Com licença! Você é muito esperta! Eu sei! Eu sei! Às vezes posso ser genial! Sim! Você está certíssima! Que estédio! Ei! Jen! Jen! Preciso acertar esse acorde! Para de gritar meu nome! Estou ocupada! Vai cuidar dessas coisas! Ah é? Bem! Vamos ver como ela toca com distrações! Só um pouco mais perto e... Ei! Para com isso! Tira isso daqui! Uau! Olha ela voando pelo ar! Isso me deu uma ideia! Está pronta a mola! Bora lá! Muito bem! Só tenho que fixar esses ganchos no teto! E agora posso pendurar minha mola no gancho! Ótimo! Agora vou colocar mais algumas perto dessa! Uau! Que coloridas e elásticas! Amei! Ah! Pobre da Jen! O quê? Não estou com dificuldades com esse Puppet! Aqui! Pode ficar com ele! Ah! Ok! Ei! Tive outra ideia ótima! E se eu pendurar na parede assim? Sim! Ficou ótimo! Agora vou pegar o resto dos meus Puppets! Só tenho que preencher todo o espaço em branco com eles! É só ajeitar bem neste espaço vazio entre os outros! Vou trazê-los para essa parede também! Porque o canto não precisa ser o fim das decorações de parede! Mais um aqui embaixo para que as coisas fiquem simétricas e prontinho! Sim! Eu amei! E agora posso brincar com os Puppets quando quiser! Pop! 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 Uou! Olha o que você fez com esse canto aqui! É muito divertido! Curti! Muito bom! Agora eu tive uma ideia! Aqui! Deixa eu tirar uma foto sua! É uma parede ótima para selfies! Oi! Vejam eu me divertindo na minha parede de Puppets! Perfeito! Aqui! Olha como ficaram as fotos! Essa ficou ótima! Não creio! Ficou ótima! Manda para mim! Manda para mim! Manda para mim! Esse espaço está finalmente começando a ficar com cara de casa! Ah, mas o que a Jenny está trazendo para cá agora? Cuidado! Tô rolando isso aqui! Tô rolando isso aqui! Pronto! Esse é o lugar que eu queria! Surpresa! É um assento que eu fiz! Uau, que fofinho! Como você fez isso? Vou te contar! Minha poltrona! Tchau! 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 Tchau!